Olá amigos do nosso canal, estamos aqui para falar de mais uma mentira da ciência, esses cientistas vão ficar com o nariz de Pinóquio, não param de mentir, mentem de forma compulsiva, de forma compulsiva, gente, sabe aquela foto do horizonte de eventos de um buraco negro, daquele buraco negro Sagitários à Estrela, que eles levaram um tempão para fazer, nossa, mas foi muito tempo trabalhando, lembro que foi mais de um ano, ou mais do que isso, não sei quanto tempo que esses cientistas ficaram trabalhando nessa foto do horizonte de eventos de um buraco negro, mas assim, eu sei que tinha várias antenas, Pois bem, até hoje o pessoal acha que aquela foto é válida, ninguém está comentando muito por aí, o pessoal acha que aquela foto está certa, se você faz uma pesquisa no Google, só vai sair que aquela é a foto do horizonte de eventos de um buraco negro, só que acontece que cientistas japoneses refizeram o cálculo e descobriram uma coisa totalmente diferente, a gente já vai ver isso daí, eles chegaram a um resultado diferente daquela imagem, Mas eu lembro muito bem que esses cientistas estavam falando, esse é o momento da gente testar a teoria de Einstein, se ela está realmente correta, porque esse é o momento da gente saber se realmente a gravidade é capaz de fazer uma curva no espaço-tempo, É, porque Einstein dizia que uma das propriedades da gravidade é que ela deforma a linha do espaço-tempo, ela cria uma circularidade na linha do espaço-tempo, Então, dependendo do formato do horizonte de eventos do buraco negro que saísse na foto, Se fosse uma coisa circular, aí estaria endossando a teoria da relatividade de Einstein, Mas se não saísse alguma coisa circular, bom, nesse caso, não estaria endossando. Gente, eu não consegui achar, eu achei umas, na época que eu descobri isso, tinha umas fotos assim, bem deformadas, né, Que esses cientistas japoneses descobriram bem diferente, né, Dessas, daquela foto do horizonte de eventos, né, E eu acho que, a impressão, por que eles borram tanto aquela foto, né, É tão borrada, depois a gente vai ver porquê. Bom, mas a teoria da relatividade já não está aprovada? O pessoal não fala que ela dá conta de uma série de fenômenos, Que ela explica, que ela esclarece uma série de fenômenos, Inclusive, né, o fenômeno da órbita dos planetas, né, Que é a circular, porque a gravidade deforma a linha do espaço-tempo, Aquelas coisas todas que a gente está acostumado, né, a ouvir. Pois bem, né, quando veio o resultado, Era uma coisa, né, exatamente conveniente, como a ciência esperava. É uma foto circular, né, uma foto que tem um padrão circular, né, Muito borrada, mas dá a impressão de que é uma coisa circular, não é isso? Pois bem, então a gente vai pegar aqui uma reportagem, né, na internet, É muito interessante, Essa daqui, né, Então, é, diz assim, Imagens de buracos negros capturadas pelo Event Horizon Telescope Podem estar erradas. Olha só, foi tão propalado, né, Teve um monte, um monte de gente nas redes sociais, né, Que falaram isso, né, Muitos, né, já apagaram o vídeo, né, Eu não vou dizer quem é, porque, né, Não vou falar aqui, dá nome aos bois, né, Mas, é, é... Imagens de buracos negros podem estar erradas. Pesquisadores japoneses questionam os anéis luminosos Que aparecem, que aparecem nas fotos do M87 estrela E Sagitário A estrela, né, É, então aqui diz assim o texto, Pesquisadores japoneses acreditam que a primeira foto de um buraco negro pode estar errada. A equipe produziu uma imagem do M87 estrela, buraco negro no centro da galáxia M87, Após três anos de análise, Ah, durou três anos, E ela seria notavelmente diferente do que foi divulgado pela colaboração do Event Horizon Telescope, EHT, em 2019. O maior destaque da imagem final do EHT é um anel brilhante Que seria resultado da extrema gravidade do buraco negro Distorcendo a luz do plasma quente que gira em torno dele. Porém, a equipe japonesa questiona esse anel Questiona se esse anel existe de fato. Para criar a imagem do EHT Foram usados oito radiotelescópios ao redor do mundo. Como explica a Space Today, A matriz opera essencialmente com um telescópio gigante chamado interferômetro. As informações dos radiotelescópios são combinadas para chegar ao resultado final. Usando um algoritmo que adiciona outras informações sobre o buraco negro que a configuração do telescópio para preencher os espaços em branco e obter uma imagem. Quer dizer, é uma coisa super processada, super processada. Porém, esse preenchimento envolveria suposições prévias. Olha só. Suposições prévias que podem ser diferentes em outras análises. Quer dizer, é aquele tipo de experimento, sabe? Em que o pesquisador interfere no resultado. O pesquisador, dependendo da maneira como você coloca, Aí ele vai dizer, vai falar que houve uma mudança no campo de visão, Aí dá um resultado diferente. Quer dizer, isso é ciência? Até que ponto isso é ciência? E olha, ainda digo, esses caras ganharam 3 milhões Para produzir pseudociência. Essa ciência materialista, entendeu? Ela recebe 3 milhões. Os cientistas materialistas recebem 3 milhões para produzir pseudociência. Isso tem dinheiro público, tem dinheiro de governos. Isso é uma coisa, é estelionato isso. É estelionato. Mas vamos voltar lá. Então, olha, que coisa. Existem suposições, né? Porém, esse preenchimento envolveria suposições prévias Que podem ser diferentes em outras análises. Olha só. Esse é exatamente o caso. A equipe do Observatório Astronômico Nacional do Japão Reprocessaram os dados do EHT Assumindo um campo de visão muito maior Assumindo um campo de visão muito maior Do que os participantes da colaboração do Event Horizonte Telescope E essa mudança fez o anel brilhante desaparecer. E o que conseguiram foram dois pontos brilhantes distintos. Então, aqui tem até outras imagens. Aqui eles distorceram. Porque tem outras imagens que não estavam distorcidas Que eram muito mais gritantes. Só que eu não achei mais. Era muito que eu descobri isso já tem alguns meses. Não sei se foi no início desse ano. É, não sei. Foi em meados desse ano mesmo. Mas só que nesse meio tempo já andaram tirando foto Que eu não achei mais. Eu fiz pesquisa no Google e não achei mais não. Mas as imagens que tem são essas daqui. Então, notem que Já não é aquilo que se esperava. E outra coisa. Vocês acham Vocês acham A gente tem que deixar Gente, a gente tem que deixar de ser Ingênuo. Você acha que os cientistas da primeira foto Que fizeram os cálculos Da primeira foto Eles não sabiam Que isso era Que era uma coisa muito subjetiva Que eles podiam arbitrar Certas condições Para dar um certo resultado. Será que eles não sabiam? Eles estavam querendo ganhar 3 milhões de dólares. Não é isso? Eu não sei. Parece que foi cada um que ganhou 3 milhões. Vamos voltar lá Que isso é esclarecido. Isso está ali no próprio site. Vamos ver aí. Makoto Miyoshi Um dos pesquisadores envolvidos Diz que o campo de visão restrito Pode ter causado artefatos Na imagem final do EHT. Ele ainda adiciona Que o mesmo erro Poderia ter ocorrido No sagitário No sagitário A estrela Buraco negro Registrado 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 No centro da Via Láctea É É É É Geofrey Bauer Cientista do projeto EHT Responde Que usar um campo de visão maior Resulta em uma imagem incorreta Não é bem assim, né Que os cientistas japoneses É Eles estão dizendo É que o cara está tentando rebater, né E E que o campo de visão usado pela equipe do EHT Reflete a área que o telescópio Realmente observou Ainda de acordo com suas palavras Né Então você pode conquistar quase tudo o que quiser Né Conseguir quase tudo o que quiser Se der esse tipo de liberdade Mas eles tiveram essa liberdade também, né Eles tiveram a liberdade de De arbitrar Né O que bem quisessem Né Agora eu estou tentando achar Onde que eu vi que eles ganharam 3 Milhões Cada um Não sei se foi cada um Ou se foi a equipe toda Né Gente, eu não estou achando Né É Não estou achando onde é que está isso Mas eles foram premiados Eu sei que eu li isso em algum lugar Não estou achando Viu, gente Mas eu sei que eu li em algum lugar Você pode fazer a pesquisa por si Tá Não vou Eu vou deixar que você mesmo, né É Faça essa pesquisa Gente, olha Eu vou voltar aqui Nosso vídeo já está ficando muito grande Mas é engraçado Olha só É essa gente Gente, se você gostou desse vídeo Deixe o seu like É Se você acha que merece Né Compartilhe nas redes sociais Ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Comente Deixe nos comentários A sua pergunta Tá bom, gente? É E se você Quiser Inscreva-se no nosso canal Porque essas coisas Promovem os nossos vídeos E nos dá mais assim É Um incentivo Para a gente continuar O nosso trabalho Se é que você O acha irrelevante Gente, para terminar São essas mentiras Da ciência Essa ciência mentirosa Né Que está querendo Se impor Como a verdade absoluta E está querendo Recalcar Outros saberes Né Pseudociência Outros campos Né Como se eles também Não produzissem Pseudociência A verdade é essa Será que não? Tá bom, gente? Todo mundo produz Pseudociência E eu ainda vou Falar isso num vídeo Explicar isso direitinho Tá ok, gente? Até mais E Obrigado por nos assistirem Até aqui Até mais Tchau